Muro que é dor, Muro que é dor Deixa-me ser o sol que vai dormir no teu dia Deixa-me ser o brilho de estrelas nos teus olhos Deixa-me ser a brisa que vai dormir no teu balanço Você é o condutor, pra quem é ser o teu corpo Deixa-me ser o brilho de estrelas nos teus olhos Server em primeiro lugar Vai se devagar, vão ser te joias Quando nos xaxons juntos, nós vamos se sermãs Vai que o nosso amor, e cada um é de moi Deixa-me ser, deixa-me ser o cabelo Vamos nela ser A luz da lua Faz-se feliz O mundo que a força Vamos nela ser A luz da lua 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 E a luz não há, a luz não há, a luz não há, a luz não há. E a luz não há.